Tempos difíceis criam homens muito fortes, tipo Deus Invisíveis vence até mesmo a morte, tipo eu E para o céu vocês vão olhar Na minha força irão provar Então vocês vão se perguntar Camino de Canadá Esquivo e pego a Conenhor Na porta quando os teus não vão derrotar Seus animações vão paralisar Sabem o que podem só me direçar Suiza não sei até podem escolher Mas não vem me dizer que isso é injusto Para o meteoro mas só quero ver o que vão fazer Um segundo